Monte Manaim é milagre! É milagre! Milagre! Néria Maria de Souza, de Raposos, Minas Gerais, foi efetivada como professora depois que foi ao Monte Manaim. E ela nos contou o testemunho da realização. Sou professora e em 2002 passei em um concurso público. E a partir de então, durante cinco anos, eu aguardava ser efetivada. Nesse tempo, houve tentativas diversas para cancelarem minha efetividade. Mas mesmo mediante ameaças de perda, eu não vacilei na minha fé. Continuei firme no meu propósito de realizar o meu sonho. Então fui orientada pela missionária a ir ao Monte Manaim. Subi ao Monte, levando nas mãos a minha carteira de trabalho. E lá do alto, pedi a Deus a resposta. E foi maravilhoso o que Deus fez por mim. Pois exatamente um mês depois de ter ido ao Monte, numa sexta-feira da paixão, Eu recebi a resposta de Deus, quando me ligaram, Dizendo para eu comparecer com a documentação para a tomada de posse do meu cargo. Agora efetivada, glória a Deus. Disse Néria. Monte Manaim É o lugar dos grandes milagres de Deus na vida de uma pessoa. Vida de uma pessoa.